Música Hoje é uma noite muito especial porque nós estamos aqui brindando com essa dupla que vocês já conhecem O Daniel Casagrande e o Luiz Maganhoto estão lançando um livro E há pouco eu dizia para eles do prazer que eu sinto em fazer parte dessa comemoração Porque realmente eles são profissionais que levam a atividade deles muito a sério São muito respeitados por todos os seus colegas e também pelos seus apoiadores Então é uma alegria, né? Como se fosse minha festa Exatamente, eu acho que o livro é uma reunião de tudo, é uma síntese É uma síntese do nosso trabalho, da nossa parceria durante esses 10 anos Dos projetos que a gente batalhou, que conseguimos, que lutamos E essa parceria com o Daniel que sempre foi muito feliz Ele trabalhando de um lado e eu trabalhando de outro E realmente isso aqui vem coroar, né? A festa simplesmente é um elemento que fecha toda essa... que celebra todo esse projeto E o fato de estarmos aqui com vocês, nossos amigos, nossos apoiadores Nos deixa mais felizes ainda, eu acho que é o glacê do bolo A gente está muito feliz Daniel, de onde surgiu a ideia de fazer um livro? Há quanto tempo vocês acalentam essa ideia? Já faz algum tempo que nós temos... A gente tinha conversado e eu maganhoto E o ano passado surgiu um namoro com a AVJ, que é uma editora de São Paulo Que é o Vitório Júnior, que já é nosso amigo há alguns anos E nos ligou e falou Daniel, vamos fazer um livro? Eu falei assim, poxa, veio acalhar com aquilo que a gente já tinha pensado E você sabe, Rosi, que foi um pouco difícil escolher todos os trabalhos Porque o que tem aqui, na verdade, é uma quantidade pouca de tudo que a gente já fez Eu sei, eu conheço Você conhece E eu fico muito feliz, como você disse, que nós temos trabalhos aqui Que foram publicações também na Casa Sul Então, o sucesso para nós não é só o livro Não somente eu, não somente o Maganhoto Mas todos esses parceiros que estão envolvidos com a gente Que acreditam e acreditaram no nosso trabalho E uma pena a gente não poder convidar todos para esse evento maravilhoso Mas, realmente, é emocionante É muito gratificante, de todo um trabalho, com carinho, com cuidado Enfim, tudo isso foi uma parceria Sem essa parceria, não seria possível realizar esse trabalho E agradecer você e a Casa Sul, que sempre nos acompanha Enfim, é um sucesso de todos nós Olha, adquiram, eu tenho certeza que vocês vão adorar É um orgulho para nós paranaenses Qualquer coisa, Rosi, pode encontrar Ligar no nosso escritório também, que nós vamos ter Enquanto não estiver nas livrarias, pode ligar para a gente Obrigada, meninos, sucesso Eu estou com o Vitório Júnior, da VJ Editora Que produziu essa obra Como foi a escolha do trabalho do Luiz e do Maganhoto? Na verdade, eu já os conhecia O trabalho deles é tão maravilhoso É tão espetacular Que já atravessou fronteiras Mesmo em São Paulo, eles já são bem conhecidos Já são bem notórios No encontro desses Em um evento em São Paulo Trocamos algumas figurinhas sobre a possibilidade de produzir uma obra E oito meses se passaram E estamos aqui agora lançando essa grande obra Realmente, para a VJ, que já está habituada a produzir livros Eu diria que foi uma experiência diferente Essa iniciativa dos arquitetos de prestar a homenagem à cidade Fotografando nos 25 pontos turísticos de Curitiba Já está sendo copiado por outros profissionais que estamos procurando Eu estou com a Marinice Betiga Prestigiando também essa noite Ela é da Momento em Design E você é uma das apoiadoras do livro Você já conhece também a dupla há muito tempo, não é, Marinice? É, a Momento é uma das patrocinadoras do evento Patrocinadora Ouro E eu particularmente sou amiga E parceira deles e eles meus Há muitos anos Tanto que você vê na trajetória do livro A Momento participa assim E se sente até lisojada, né Pela participação que tem no livro deles Desde a capa, né Que é a Casa Cor desse ano Que está maravilhosa Até o conteúdo que tem no livro A Simetria também está participando do evento Apoiando Eu estou com o Alexandre Mazzarotto Gerente da loja Que traz uma proposta nova E por que vocês escolheram ser também apoiadores, então, do livro? A gente já acompanha, mesmo antes da abertura da loja O trabalho do Daniel e também do Luiz E acredita muito que eles trazem para Curitiba Um diferencial tanto na arquitetura Quanto na decoração de interiores Então a gente não podia ficar de fora Dessa proposta inovadora Que eles estão trazendo agora Que é o livro A primeira-dama do estado do Paraná Fernanda Aicha Prefaciou essa obra Ela está aqui comigo Como foi para você Escrever a respeito de um trabalho Que fala de Curitiba Mostra a nossa cidade Com muita tranquilidade Eu gosto muito do Luiz E do Daniel Eles fazem um trabalho exemplar Digno de reconhecimento E falar de um trabalho Feito em Curitiba Da nossa cidade Para a nossa gente É muito bom e muito gostoso E faço com muita facilidade Por gostar muito da minha cidade Gostar muito da minha gente E querer levar sempre coisas novas e boas A todos eles Então foi muito fácil Prefaciar esse livro Nós torcemos por você Já conhecemos a sua competência Aqui em Curitiba À frente da FAZ E desejamos a você Muito sucesso A tua torcida é grande Amém Muito obrigada A vocês também Muito sucesso Obrigada Fernanda Tchau 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 Tchau.